O brasileiro está cada vez mais interessado em conhecer novos destinos dentro do país. Um estudo do Ministério do Turismo revela que 78% dos que pretendem viajar nos próximos seis meses vão optar pelo turismo nacional, o maior índice nos últimos cinco anos, principalmente entre o público jovem de até 35 anos de idade. O boletim mensal de intenção de viagem do mês de agosto revelou ainda que três em cada dez brasileiros vão querer viajar de carro. O Nordeste continua sendo a região mais desejada, com 45% da preferência, mas o Sudeste apareceu com destaque na pesquisa. A intenção de viajar para a região cresceu quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado.